Hoje eu vou te ensinar a como ganhar Robux no Por Favor Doe Bom mano, primeiro eu vou ensinar aqui a vocês a como conseguir esse item que fica na bancada do Por Favor Doe E bom, o primeiro passo é você vir aqui no Google Chrome e pesquisar por roblox.com Agora a gente só tem que esperar E agora a gente vem aqui em continuar com o navegador Agora a gente vai esperar aqui, carregar mano Bom, já carregou, agora a gente vai vir aqui nesses três pontinhos aqui no cantinho da tela mano E aqui a gente vai descer em versão para computador Agora a gente espera, prontinho Prontinho, já carregou aqui E agora a gente vem aqui em criar Vamos esperar aqui carregar de novo mano Bom, já carregou, agora a gente vai clicar aqui nesse mapa que todo mundo começa aqui né mano E agora que a gente já clicou, a gente vai vir aqui nos três tracinhos E vai dar um zoom aqui nessa parte aqui do lado que abriu E a gente vai clicar em itens associados Agora clicando aqui a gente vai vir em passes E vai clicar em criar um passe Agora que a gente já fez isso, a gente vai vir aqui e colocar uma foto E bom, agora que a gente já colocou a foto, a gente vai colocar o nome No caso eu vou colocar Flamengo E bom, agora que eu já coloquei o nome Eu vou me colocar aqui agora a descrição Por favor, doe E prontinho mano, agora a gente só clica em criar passe Bom mano, agora a gente vai ter que clicar aqui no item que a gente fez A gente vai vir aqui no cantinho, nos três tracinhos Vai dar um zoom e vai clicar em vendas Agora que a gente clicou, a gente vai vir aqui e vai clicar em ficar à venda Agora a gente vai botar um preço no nosso item Que vai vir aqui e bora colocar dez robux Porque aí eu vou ganhar só sede, como vocês podem ver aqui do lado Então bora já deixar aqui certinho e bora clicar em salvar alterações Agora só bora lá pro por favor doe Que eu já vou falar umas dicas pra vocês Bom mano, agora que todo mundo já tem o seu item na loja Eu vou dar algumas dicas pra vocês conseguirem mais robux Então a primeira dica já vai ser a gente vir aqui na barraca que tem mais robux Deixa eu ver Essa aqui tem 40 Deixa eu ver a outra barraca se tem mais Bora dar uma voltinha aqui porque eu tô vendo que tem poucas barracas né mano Deixa eu ver, talvez aqui dentro da loja da Perigo Company Também não, bora ver onde é que está esse cara aqui Porque a gente pode pedir robux pra ele pra ver se ele pode me doar né mano Mano, finalmente foi doado aqui pelo Pedregulho 74 Ele é muito legal, inclusive já me doou aqui E aqui nas classificações ele tá em segundo lugar Não, ele voltou a ser primeiro aqui lugar dos doados e recebidos 5 Né mano? Então bora ver aqui onde tá minha barraca Bora procurar aqui e dar uma giradinha Ali ó, tá mostrando ali a setinha No meio de um monte de gente que tá no meio desse Problems aqui Que eu acho que é, não o Problems de verdade Porque ele tá falando umas coisas aqui meio estranho Mas aqui ó mano Eu tenho aqui só 10 robux pra as pessoas me doarem Então talvez se eu colocar 5, 15, um monte de coisa possa dar certo Então bora sair aqui do Por Favor Doe E já bora colocar aqui mais itens pra vender aqui no meu estante Bom gente, como vocês podem ver eu já fiz aqui os itens por preço de 5, 10, 15 e 20 robux Então agora bora procurar alguém aqui que possa me doar robux Que já é uma boa evolução né mano É mano, essa estratégia não deu muito certo Alguém, você pode fazer isso aí você também pode vir aqui Não, clicando errado Você vem no emote aqui e bota esse daqui ó, por exemplo Aí vai lá e a pessoa pode doar pra você Então é isso né mano O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou e fui!